Olá, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre treinamento em BIM. O treinamento pode ser dividido em duas partes. Nós temos a parte de software, que seria de tecnologia, e a parte de processo, que inclui as normas, a BNT e o ISO. Este treinamento tem que ser adequado para as pessoas que vão trabalhar na equipe. Então, por exemplo, os arquitetos e engenheiros vão receber um treinamento mais técnico para mostrar como eles têm que fazer a modelagem do projeto. As outras pessoas, por exemplo, os diretores e outro pessoal da equipe, seria um treinamento mais superficial para diretores e o pessoal que não modela. Então, eles podem entender o conceito do programa e como pedir as coisas para os arquitetos e engenheiros fazerem dentro do programa. Então, isso facilita a comunicação entre os diretores, project managers e também os modeladores, que poderiam ser os arquitetos e engenheiros. Então, essa comunicação melhora se eles entendem realmente, de uma forma talvez superficial, como o programa funciona. No website da Arquiteta, você encontra vários cursos sobre BIM e tecnologia. Esse link aparece aqui e também está na descrição do vídeo. Você pode acessar o website e procurar por vários cursos. Se você quiser começar com o RIVIT, eu recomendo o meu curso Projeto Fácil BIM RIVIT. Você vai aprender de forma rápida e eficiente como trabalhar com o RIVIT e renderizar no Enscape, que é um dos plugins mais usados para renderizar dentro do RIVIT. Então, nós temos esse curso. E no website da Arquiteta, você também pode encontrar outros cursos de MP e instalações prediais. Aqui temos o curso da Thalita e o curso do Rodrigo. Se você quiser aprender sobre o Arquicad, a Arquiteta também tem um curso para você. O Arquicad é o principal competidor do RIVIT em relação a plataformas para desenvolver modelos em BIM. Então, se você quiser aprender Arquicad, você pode consultar esse curso da Arquiteta pela Luciana Paixão. Se você já sabe o RIVIT ou Arquicad, talvez você queira mais informações sobre Clash Detection. Aí, no caso, no website da Arquiteta, você também encontra esse curso de Navisworks, do David, que é muito bom. E nesse curso de Enscape, ele é usado muito para as empresas que querem se aprofundar no processo de Enscape para produzir imagens e vídeos. E se você quiser mais informações, um curso mais completo sobre o Enscape, eu recomendo o meu curso de Enscape para a RIVIT, que seria o curso completo de Enscape. No website da Arquiteta, nós temos também o curso de AutoCAD para fazer 2D, 3D e projetos da Prefeitura, que é o curso da Luciana. Bom, esse seria o final do nosso curso sobre o processo de migração de CAD para BIM. Obrigado por assistir a série completa e desejo sucesso na sua jornada de aprender e trabalhar com BIM. Sucesso a todos e se você gostou do vídeo, você poderia dar o like ou o dislike. Abraço a todos! Paroyu acalm-se, porque você vai poder ver o botão nosso formulário e tem que significado. E para às quais a gente 變icada de hoje. Vamos lá.